Galo, Galo Desde a época do comando ainda do Emerson Leão Hoje, especificamente Você se sentiu um pouco sobrecarregado Já que o time criava muito pelas laterais Mas o aproveitamento dentro da área Ficou muito aquém de esperado? Acho que a gente criou bastante É que A zaga dele estava bem postada ali E conseguiu Tirar Tirar o perigo Mas com tudo isso a gente teve oportunidade ainda E acabou perdendo Agora é procurar buscar esses pontos fora de casa Thiago, esse lado esquerdo do Atlético Com você e com o Júnior Pode ser uma saída Por exemplo, hoje o Atlético pressionou, pressionou Mas não conseguiu o gol Mas você acha que é mais ou menos por aí A saída do Atlético para o gol? Acho que sim A gente vem fazendo Boas jogadas ali pelo lado esquerdo E não foi só nesse jogo Acho que nos jogos anteriores também E é dar continuidade Para que possa estar ajudando o Atlético A ter mais uma jogada por ali Aquele lance no final do primeiro tempo Sua avaliação, houve mesmo pênalti em você? Houve Eu cortei ali A hora que eu fui passar Ele deixou a perna Acabou me atingindo E acho que foi pênalti sim Thiago, o Celso falou aqui Sobre a carência que o Atlético tem De um homem referência na área Você sente essa dificuldade? Na hora que você olha para a área para cruzar Alguns momentos a gente observou Você olhava e não tinha para quem cruzar Teve que voltar a bola às vezes Você sente essa dificuldade? De ter alguém lá? Eu acho que Para a gente que vai cruzar Ter um homem referência É bom Eu acho que A equipe está sempre chegando Bastante jogadores ali na área Sempre com três Eu acho que é questão de De atacar a bola E E está chegando na frente do zagueiro Lá em Recife o Celso falou Que era o momento também de controlar A euforia que vinha da arquibancada Mas também transformar isso em gols Você acha que isso realmente entrou em campo O Atlético ficou muito afoito Na hora de definir Thiago? Eu acho que criou-se uma expectativa Muito grande para esse jogo Já que a gente tinha vencido fora Sabemos que ia ser um jogo difícil Infelizmente a gente não conseguiu vencer Agora é ter paciência Trabalhar e Buscar esses pontos Como eu já disse Fora de casa No futebol eles têm uma frase Que a gente diz Achou que poderia ganhar a qualquer momento Isso se enquadra no jogo com o Santo André? Não Acho que isso Nenhum momento aconteceu O Celso já não Na preeleção já tinha dito Que ia ser um jogo muito difícil A gente estava ciente disso Infelizmente as coisas não deu certo A gente tentou de todas as maneiras E não conseguiu fazer o gol Para o jogo com o Furacão Reencontrando o Geninho Já trabalhou no Atlético E um time que vem mordido Dentro de casa também É um jogo difícil O Geninho é um grande treinador E conhece bastante aqui da nossa equipe E vai dificultar muito o jogo lá Esperamos que a gente possa entrar Com a mesma pegada desse jogo Do jogo passado E vencer Alô, galô Alô, galô Alô, galô